Soares, com mais destaques aqui pra gente. Olá, Ananda, bom dia pra você. Ananda vai falar pra gente sobre inscrições para o SISU, é isso? É isso, Cíntia, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Termina hoje, hoje é o último dia para as pessoas que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio 2023, concorreram, então, às vagas em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificado, que é o SISU. As inscrições iniciaram na segunda-feira, encerram hoje, nós até relatamos aqui no Notícias da Boa, um errinho que estava acontecendo no momento em que os candidatos selecionavam a primeira opção do curso, eles só estavam conseguindo, determinados candidatos, a realizarem a segunda opção. No entanto, até o MEC ficou responsável por disponibilizar uma nota para tranquilizar os estudantes. Essa nota foi divulgada ontem, na quarta-feira. O MEC comunicou que, automaticamente, os estudantes não serão prejudicados por esse erro. O MEC, então, o Ministério da Educação, assumiu que estava acontecendo, sim, um bug, como os estudantes estavam se referenciando a esse errinho nas redes sociais, e que isso será corrigido e que ninguém, então, será prejudicado. Mas, agora, o alerta é que, hoje, até as 23h59, os estudantes podem realizar as inscrições no SISU de 2024. Então, encerra a partir de amanhã, a partir de meia-noite, essas inscrições. Todo mundo deve conferir a classificação no Portal Único de Acesso de Ensino Superior e escolher essas duas opções de curso em universidades públicas. Todos os candidatos, então, que participaram do exame, sem ser aqueles que participaram como treineiros, treineiros, aqueles também que não zeraram a nota da redação do Enem, podem, então, concorrer a essas vagas. O Ministério da Educação informou que, até a noite de ontem, 1.156.941 pessoas já estavam inscritas, ocupando, então, mais de 2 milhões de classificações. Este ano, cerca de 2.208.932 estudantes estão aptos a participar do SISU, que oferece mais de 260 mil vagas em 6.827 cursos de graduação nas mais de 120 unidades públicas de ensino superior em todo o Brasil. O resultado final do SISU vai ser julgado no dia 30 de janeiro. E lembrando também que o estudante que não conseguiu uma vaga no SISU, ele tem também o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, o Prouni também, que garante bolsas. O FIES, no entanto, não tem ainda uma vaga correta, conforme o MEC, pode acontecer uma alteração, mas o FIES abre suas inscrições a partir do dia 29 deste mês. São muitas alternativas, então, né? Eu quero aproveitar...